Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja bem. Você às vezes se senta para orar e não consegue encontrar palavras, aquelas palavras certas para começar uma oração. Ou você se ajoelha e promete ali no teu coração que aquele momento de oração vai ser intenso, mas aí você tropeça nas suas palavras e a sua mente fica viajando. No seu coração você até tem aquele desejo de ser obediente em passar tempo com o Senhor, mas você nem sabe por onde começar. Antes de continuar falando sobre isso, vou pedir para você ir lá, curtir esse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, e compartilhar. Vamos divulgar a mensagem do Senhor em ASMR. A boa notícia é que Deus, Ele intervém em qualquer dificuldade, mesmo na nossa dificuldade de orar. Ele cuida de você quando você enfrenta dor, sofrimento, porque o Senhor não estaria presente quando você deseja falar com Ele. O Senhor vai nos dar as palavras certas para dizer quando a gente não encontrá-las. Olha que lindo! Você pode ter certeza de que mesmo quando você não tiver palavras, o Senhor, Ele vai fazer a tua oração subir. É interessante, né? Na verdade, Ele vai além disso. Ele nos oferece uma comunicação que não pode ser expressada através de palavras. Lá em Hebreus 7.25 Diz assim, portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dEle aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles quem faz a tua oração chegar até a presença de Deus. é o Espírito Santo. Tem um outro texto que diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Acredite, quando você estiver procurando uma maneira certa para expressar a Deus tudo o que você deseja, lembre-se que o Espírito Santo vai interceder por você. É só você permitir. passar um tempo em silêncio e deixe que o Senhor tome as rédeas da sua vida, das suas palavras. Ele conhece o teu coração. E mesmo que você não tenha vontade de orar, porque a nossa carne não quer mesmo, vá. se coloque diante dele. Mas eu trouxe alguns versículos para você se lembrar quando você não tiver com vontade de orar. Espero que te ajude. Lá em Salmos 4, 3, Diz assim, lembrem-se que o Senhor Deus trata com cuidado, um cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Palavras do Rei Davi em Colossenses 4, 2, continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Sempre alertas e dando graças a Deus. Em Isaías 65, 24, antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. em Mateus 21, 22, se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. tem dificuldade para orar. O que a gente faz quando tem dificuldade em alguma coisa, seja ela qual for? A gente treina. Isso mesmo, a gente treina. A gente ora porque a gente é experto nisso. Não. A gente ora porque entende do privilégio, da nossa necessidade. A gente ora porque reconhece o Senhor como sendo o nosso refúgio, aquele que a gente pode correr para os braços que Ele vai estar ali nos esperando e nos acolhendo. A gente ora porque a gente entende da necessidade e reconhece quem nós somos diante da grandeza de Deus. Não somos nada nem ninguém. Somos totalmente dependentes desse amor, desse Deus. E a oração não tem que ser um peso. Pelo contrário, a oração é um privilégio. A oração não tem que ser um momento ruim, um momento pesado. A oração tem que ser um momento de alegria porque é ali que nós vamos derramar todo o nosso coração diante do Senhor. E Ele está esperando a gente. Ele deseja ouvir a nossa voz, a tua voz. Ele está te esperando esse momento tão precioso. Claro que você pode orar enquanto você faz as suas tarefas do dia, enquanto você trabalha, enquanto você caminha. Claro que pode. mas não use isso desse privilégio de orar em todo tempo, em todo lugar. Não use disso para excluir os teus momentos a sós com Deus. Não use disso como uma desculpa para você não ter um momento especial de oração. Eu não estou falando de uma hora, duas horas por dia. Tem muita gente que fala sobre aqueles tempos, o dízimo do tempo. Não julgo. Aliás, se a gente pudesse, a gente passaria muitas e muitas horas em oração, em adoração, enfim, seria linda. Mas, eu prefiro acreditar que é muito mais eficaz a qualidade do tempo que você passa com o Senhor, do que a quantidade do tempo. Deus não procura fariseus que contém vantagem sobre o tanto de minutos que ficam na presença dele. Não é esse o objetivo, não é esse o propósito. Mas, o Senhor, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E, isso, você pode fazer tendo um tempo de qualidade. amém? Então, dá aí algumas dicas para você que sente dificuldade de orar. Levanta e vai. E lembre-se de cada palavra, de cada texto, de cada versículo que diz sobre a presença do Senhor. Coloque isso no teu coração. Escreve. Deixa lá um lugar que você vai poder olhar todos os dias e se lembrar de cada palavra do Senhor em respeito a isso. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, porque a tua presença, Senhor, é o melhor lugar onde nós podemos estar. Obrigada, Deus, porque a tua palavra, ela diz que nós devemos estar na tua presença, de que o Senhor nos espera, de que o Senhor nos atrai. e o quanto nós precisamos de ti, nós podemos sentir, reconhecemos e nos alegramos em saber que essa necessidade é atendida pelo prazer da tua presença. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque mesmo em meio às nossas dificuldades, o Senhor se faz presente. Obrigada, Deus. porque o Senhor é quem nos habilita, nos instrui, nos prepara para a batalha. O Senhor é o nosso Deus e nós queremos mais e mais estar na tua presença. Fica conosco, Senhor. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. que em nome de Jesus a tua vida de oração se intensifique. Esse é o meu desejo. Essa semana nós falamos bastante sobre isso, sobre oração. Se você perdeu algum vídeo, eu vou acrescentar todos esses vídeos na nossa playlist sobre oração e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, se você não viu ou se você quiser ver de novo, dá uma passadinha lá e compartilhe com seus amigos. E que em nome de Jesus o Espírito Santo fale com você. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus. Um abraço. Olá! Tudo bem com você? Eu espero que esteja bem. Você às vezes se senta para orar e não consegue encontrar palavras aquelas palavras certas para começar uma oração. Ou você se ajoelha e promete ali no teu coração que aquele momento de oração vai ser intenso. Mas aí você tropeça nas suas palavras e a sua mente fica viajando. no seu coração você até tem aquele desejo de ser obediente em passar tempo com o Senhor mas você nem sabe por onde começar. Antes de continuar falando sobre isso vou pedir para você ir lá curtir esse vídeo se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar vamos divulgar a mensagem do Senhor em ASMR a boa notícia é que Deus ele intervém em qualquer dificuldade mesmo na nossa dificuldade de orar ele cuida de você quando você enfrenta dor sofrimento porque o Senhor não estaria presente quando você deseja falar com ele o Senhor vai nos dar as palavras certas para dizer quando a gente não encontrá-las olha que lindo você pode ter certeza de que mesmo quando você não tiver palavras o Senhor ele vai fazer a tua oração subir é interessante né na verdade ele vai além disso ele nos oferece uma comunicação que não pode ser expressada através de palavras lá em hebreus 725 diz assim portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus pois vive sempre para interceder por eles quem faz a tua oração chegar até a presença de Deus é o Espírito Santo tem uma outra um outro texto que diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis acredite quando você tiver procurando uma maneira certa para expressar a Deus tudo o que você deseja lembre-se que o Espírito Santo vai interceder por você é só você permitir passa um tempo em silêncio e deixa que o Senhor tome as rédeas da sua vida das suas palavras ele conhece a teu coração e mesmo que você não tenha vontade de orar porque a nossa carne não quer mesmo vá se coloque diante dele mas eu trouxe alguns versículos para você se lembrar quando você não tiver com vontade de orar espero que eu te ajude lá em salmos 4 3 diz assim lembrem-se que o Senhor Deus trata com cuidado um cuidado especial aqueles que são fiéis a ele o Senhor me ouve quando eu o chamo palavras do rei Davi em Colossenses 4 2 continuem firmes na oração sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus sempre alertas e dando graças a Deus em Isaías 65 24 antes mesmo que me chamem eu os atenderei antes mesmo que acabarem de falar eu responderei em Mateus 21 22 se crerem receberão tudo o que pedirem em oração tem dificuldade para orar o que que a gente faz quando tem dificuldade em alguma coisa seja ela qual for a gente treina isso mesmo a gente treina a gente ora não é porque a gente é expert nisso não a gente ora porque entende do privilégio da nossa necessidade a gente ora porque reconhece o Senhor como sendo o nosso refúgio aquele que a gente pode correr para os braços que ele vai estar ali nos esperando e nos acolhendo a gente ora porque a gente entende da necessidade e reconhece quem nós somos diante da grandeza de Deus não somos nada nem ninguém somos totalmente dependentes desse amor desse Deus a oração não tem que ser um peso pelo contrário a oração é um privilégio a oração não tem que ser um momento ruim um momento pesado a oração tem que ser um momento de alegria porque é ali que nós vamos derramar todo o nosso coração diante do Senhor e ele está esperando a gente ele deseja ele deseja ouvir a nossa voz a tua voz ele está te esperando esse momento tão precioso claro que você pode de orar enquanto você faz as suas tarefas do dia enquanto você trabalha enquanto você caminha claro que pode mas não use disso desse privilégio de orar em todo tempo em todo lugar não use disso para excluir os teus momentos a sós com Deus não use disso como uma desculpa para você não ter um momento especial de oração eu não estou falando de uma hora duas horas por dia tem muita gente que fala sobre aqueles tempos o dízimo do tempo não julgo aliás se a gente pudesse a gente passaria muitas e muitas horas em oração em adoração enfim seria linda mas eu prefiro acreditar que é muito mais eficaz a qualidade do tempo que você passa com o Senhor do que a quantidade do tempo Deus não procura fariseus que contém vantagem sobre o tanto de minutos que ficam na presença dele não é esse o objetivo não é esse o propósito mas o Senhor ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade isso você pode fazer tendo um tempo de qualidade amém então tá aí algumas dicas pra você que sente dificuldade de orar levanta e vai e lembre-se de cada palavra de cada texto de cada versículo que diz sobre a presença do Senhor coloque isso no teu coração escreve deixa lá no lugar que você vai poder olhar todos os dias e se lembrar de cada palavra do Senhor em respeito a isso amém vamos orar Senhor Jesus obrigado Pai porque a tua presença Senhor é o melhor lugar onde nós podemos estar obrigado Deus porque a tua palavra ela diz que nós devemos estar na tua presença de que o Senhor nos espera de que o Senhor nos atrai e o quanto nós precisamos de ti nós podemos sentir reconhecemos e nos alegramos em saber que essa necessidade é atendida pelo prazer da tua presença obrigado a Deus obrigado Senhor porque mesmo em meio as nossas dificuldades o Senhor se faz presente obrigado Deus porque o Senhor é quem nos habilita nos instrui nos prepara pra batalha o Senhor é o nosso Deus e nós queremos mais e mais estar na tua presença fica conosco Senhor nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus amém 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 que em nome de Jesus a tua vida de oração se intensifique esse é o meu desejo essa semana nós falamos bastante sobre isso sobre oração se você perdeu algum vídeo eu vou acrescentar todos esses vídeos na nossa playlist sobre oração e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo então se você não viu ou se você quiser ver de novo dá uma passadinha lá e compartilhe com seus amigos e que em nome de Jesus o Espírito Santo fale com você amém Deus abençoe fica com Deus um abraço amém Amém. 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 Amém.